Olá pessoal, esse mês o Será Que Pega tá com tudo aqui no canal, né? E hoje a gente vai falar sobre as calças masculinas estampadas. Primeiro de tudo, se você curte conteúdo de moda masculina, tu tá no lugar certo. Então se inscreve aí no canal agora pra você não esquecer, porque é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aí embaixo. Se liga até o final desse vídeo que tu vai ver que criatividade não falta pra calças estampadas. E a gente vai começar falando das calças camufladas. Cara, a gente já vem usando calça camuflada verde, azul, isso ainda é novidade pra ninguém. Mas agora tem as calças camufladas com cores mais vivas. Tem rosa, tem laranja. E aí, o que você acha dessas outras cores? Será que pega? Será que a galera vai encarar e vai começar a usar essas outras estampas de camuflado? Um outro tipo de calça estampada que tem aparecido por aí é a calça com estampa tropical. Cara, desde a primavera de 2017, verão de 2018, a gente tem falado muito de estampa tropical por aqui. Mas a gente tem falado de bermudas e shorts com estampa tropical. Será que agora a gente tá preparado pras calças com estampas tropicais? Cara, eu tenho visto muito por aí. Eu vi várias referências. Cara, e eu fui numa loja e eu experimentei uma dessa com estampa tropical. Cara, não me julguem, mas eu me amarrei na calça. Achei muito legal. Eu não trouxe porque eu achei que o preço tava um pouco salgadinho. Mas assim, gostei demais. A calça ficou muito maneira, vestiu muito legal. Mas aí ela já era puxando mais pras folhas. Eu não vi nenhuma com estampa floral, mas tem essas referências aí que eu encontrei na internet. Cara, me diz aqui nos comentários se tu acha que essa estampa tropical vai pegar pras calças. Cara, me conta aqui. Uma outra estampa que tem aparecido por aí são as abstratas e geométricas. Na loja, né, que eu encontrei aquela estampa tropical, eu achei essa calça aí, né, que é uma estampa mais geométrica e tal. Gente, essa daí eu não curti muito não. Essa daí eu olhei e tal, até vesti pra dar uma olhada como é que era. Mas tá aí a referência, de repente faz o seu estilo. Cara, dessas três estampas que eu mostrei aqui, a que eu acho que pega é a estampa tropical. Se você também acha, coloca aqui embaixo, hashtag estampa tropical pega. Ou estampa tropical não pega. Mas eu tô apostando nessa e eu acho que realmente, lá pro... de repente no outono não. Mas eu acho que lá pro inverno, essas calças vão tá aí nas ruas. Se você ainda não curtiu esse vídeo, cara, curte esse vídeo. E se você não se inscreveu no canal, cara, tá esperando o quê? Se inscreve aí agora pra você não esquecer. Não fecha esse vídeo antes de se inscrever. É isso aí. Tchau!